Música Carmen Flores com você hoje, Rose, começa recheado de atrações. Falaremos com Helene Paiva sobre a sua intimidade e muita moda. Carmen, em outubro o mundo fica rosa para combatermos o câncer de mama. E também falaremos com Cris Manfro, que falará sobre intimidade. Olha, o Carmen Flores com você de hoje está no ar e está tudo de bom, Carmen. Música E aqui estamos nós, Rose, com a nossa querida Helene Paiva, uma estilista que traz coisas lindas, primavera, verão, para nós, mas hoje ela pensa que vai falar de moda. Olha! Mas ela está... Vamos pegar ela de surpresa. Exatamente, ela está aqui, né? Vamos colocar ela naquele... Como é que é que se chama? Nós queremos saber a intimidade. A intimidade da Helene Paiva. Não imaginava uma coisa dessa. Olha só. Ah, tu achou que devia falar só de moda? Mas eu sou sem falar. Ai, que ser graça, né, Rose? Ela achou que ia ser assim, né? Não, vai contar um pouquinho, um pouquinho, não só deste listo, mas um pouquinho da vida da Helene. Querida, seja bem-vinda. Obrigada, Carmen. Ótimo estar aqui com vocês. Um convite, assim, que não tem como não agradar a mim, a todos. Eu espero que também eu agrade. E quanto a falar de mim, eu acho assim... Eu não existo, gente. Eu sou malhas. Eu sou uma sacola. Eu sou mulher, Helene Paiva, hoje. Depois nós falamos um pouco de malhas. Malhas tá aqui. A Rose tá vestindo malhas Helene. É, Helene. Essa é a minha vida e são tantos anos. A mulher é muito mais mãe, é muito mais dona de casa, às vezes até isso. Ah, não, agora eu me esqueci, eu sou uma sem teto. Tira ela. A nova fase. Estou em fase de transição, entrei numa nova fase. Por que sem teto, Helene? É, porque a gente saiu da Protássia. Você sabe que nós estamos na Sede Nova, aquele lugar maravilhoso que eu quero que todos conheçam. Vocês já conhecem. E muito. Ah, que lugar lindo, pessoal. Nós estamos na General Francisco de Paula Cidade, ali nas Três Figueiras. E realmente, um espaço iluminado, um espaço agradável e convidativo. Todos vão gostar, eu tenho certeza. Ela é vizinha da minha loja, a Danilo Pissanha. Exato, fazemos isso até a pé. Até o teu estúdio, a matéria de produção, é tudo a pé ali. Agora ficou uma maravilha. Eu vou ao Mirage, tudo por ali eu ando tranquila, é muito bom. E o que que acontece? Quando tu me pergunta sobre a minha vida pessoal, eu fiquei tão... Chocada? Não é chocada, eu fiquei tão enfaixada nas Malhas Helene, que eu me lembro que há 40 anos atrás eu consultei uma cliente, embora eu tivesse dito que só tenha 36. Mas assim, consultando virtualmente, eu disse, e agora, o que que eu faço? Malhas Helene ou Helene Paiva? Ela disse, tanto faz. E aí surgiu Malhas Helene, que foi quando a gente fez em 77, toda uma programação de começar uma grife, uma loja, que até então era um outro sistema de trabalho. E de lá pra cá, quase todos conhecem a minha história. É, mas tu tá fugindo da história, estamos querendo saber da mulher, o que que tu gosta, qual é o prato que tu mais gosta? Helene cozinha? Cozinha, não sei. Rose, não faz assim que tu já jantou muitas vezes na minha casa. Mas eu não sei se tu fez a comida. Claro que sim. Eu também já fui lá e comi uma feijoada. Ótima, minha feijoada. É a filhosa feijoada, mas eu não sei se foi Helene que fez. Tu que fez aquela feijoada? Sim, claro que sim. São receitas minhas que hoje em dia até já tem que me ajudar muito. Mas tu sabe, Carmen, vocês têm que entender que quando a gente faz essas opções de vida empresarial, que é o que tu faz, que a Rose faz, eu nunca pude esquecer. A Rose é muito apaixonada por aquele marido, porque eu já tive esse momento na minha vida. Porque o meu não sei o quê, porque o meu isso, o meu aquilo, ah, não, é só... É nova, Carmen, deixa, todos nós já tivemos esse momento, pode deixar. Não, mas nova ou não, todas temos que ter esse momento sim. É importantíssimo esse momento. Não, eu não choquei a toalha, só um pouquinho. Não, é importantíssimo. Eu também não, né, Carmen? Não, mas o marido, os filhos, a família, aquela fechar assim, sabe, botar todo mundo dentro de uma... Eu criei meus filhos e tive meu espaço de casada, que foram mais de 20 anos, numa redoma. E de repente, quando eu abri uma janelinha, eu me atirei de ponta cabeça. Eu estava envolvida na vida de empresária e para que tu consigas esse espaço, tu tens que abrir mão de outros. A minha vida é pessoal. E tu sabe disso que tu está falando, Eliane? Hoje ainda eu ouvi uma história muito parecida. Sim. No teu caso, aconteceu uma separação. Eu fiquei viúva e hoje eu falei de uma moça que ficou viúva e ela também perdeu o chão porque ela teve que realmente assumir a empresa do marido, assumir aquilo que ele fazia. Ela também estava numa redoma. Então, de repente, o que acontece com as mulheres? Quando elas saem num casamento ou uma viúvesa, ou seja lá o que acontecer, ela cai no mundo e ela tem que encarar. É um susto muito grande. E isso é aquele susto que normalmente as mulheres são ótimas. E as separadas, diz o meu psiquiatra, que é pior porque é viúva. Porque tu choras por um marido vivo. Vivo ainda. E defunto vivo fede muito mais que defunto morto. Defunto vivo fede muito mais que defunto morto. Defunto vivo fede muito mais que defunto morto. Gente, que braço! Mas é isso aí. É um sofrimento constante. Mas é verdade, porque a separação, talvez, ainda possa ficar cultivando alguma coisa. E quando uma pessoa morre, morreu. Morreu o terror, não é? Mas a separação, ficam vínculos, ficam mágoas. E de todas as separações são assim. Porque não foi só uma na minha vida que tu deve imaginar. Então, neste momento, eu estou amando loucamente alguém de quem eu espero me separar uma vez só por mim. Seria a minha neta. Eu estou apaixonada pela minha neta. A figura máxima da malharia. Ela que desfila no Leopoldina, não quer sair da passarela. Não, não. Eu merecia isso, né? Ela faz tudo isso, né? Faço. Ela é a miniatura de Elayne. Não podia ser diferente. Aí as pessoas perguntam, Elayne, tu agora vai ter que esperar um pouquinho mais pra te aposentar. Não mesmo. Eu quero me aposentar, sim, em breve. Eu nem imagino a Elayne falando. Hoje ela viveu com essa, com a aposentadoria. Comecei a falar assim. Eu quero curtir a Bruna. É muito importante. Elayne, Elayne, esquece. Eu até vou tirar a Elayne do ar aqui. Eu vou agradecer a Elayne. Mas nesse momento, é claro que eu estou apaixonada pela malharia. Ela dizer que vai se aposentar é a mesma coisa que você... Desecionante. Não, não, não. Agora sim. Nem te quero mais no programa. Não, mas ela não terminou a frase. É daqui uns 20. Daqui uns anos, minha gente. Como eu tenho 36, tem muito tempo. Eu preciso ganhar minha aposentadoria. Honesta. Bom, se é que falta 20 anos ainda, aí agora sim. A gente vai falar sério. Tu tem que falar um pouquinho de moda, um pouquinho de verão. Como é que está primavera, verão? Nossas amigas querem saber um pouco das malhas, Elayne. Exato. Pois as malhas, Elayne, estão num momento muito bonito, muito feliz. Porque realmente essa sede nova nos trouxe uma visão muito linda da moda. E eu fico orgulhosa quando eu vejo que aquilo que eu passo, a minha cliente entende. Porque ela precisa ser feliz quando veste. Hoje a Rose está, assim, realmente dentro do espírito da nossa ideia de vestir com felicidade. Ela está com meias que eu acho muito bonito, que é uma tendência dessa situação. Vou contar um segredo pra vocês. Eu estou imitando a estilista, né? Exato. Então, a cada vez que eu vou na loja, ela está com uma meia diferente. Eu disse, não, hoje eu vou colocar uma meia também. Exato. E essa ideia da meia colorida, suave, a branca, a creme, a laranjinha, ela está com um lilás belíssimo, meio rosaço. Isso eu quero que vocês entendam. Todas as mulheres sejam românticas, mas principalmente quando vestem, tenham essa liberdade que a malha dá. Eu sempre preguei muito essa ideia da liberdade. E acho por isso que eu consigo esse espaço que eu tenho há tantos anos trabalhando em moda. Porque realmente eu penso assim. E isso eu passo pra todas vocês nos visitando nesta nova sede. Vão até lá, vocês vão adorar. Lá nas Três Figueiras, aquele espaço está lindo. A Rose conhece? Você também, Carmen? Todas vocês vão lá fazer um brinde com a gente. Nós queremos saber, Carmen, é se teremos desfile em breve, né? Quando terá um novo desfile? Estamos planejando já, já, pro dia 5, pela manhã, sábado. Um desfile maravilhoso pela manhã. Porque as mulheres se queixam muito desses encontros à tarde. Tem a mulher que trabalha, que não pode ir à tarde. Então agora, pra aquelas que trabalham, não tem escapatória. Sábado, dia 5, todas vocês vão receber convite e vai ser bem anunciado. Estaremos lá, com certeza. Vamos agradecer a Elaine. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.